Um homem de 29 anos, identificado como José Ayrton do Reis Costa, ficou ferido após ser atingido com três tiros, na rua São João Batista, no bairro João XXIII, em Parnaíba. A polícia militar fez buscas, mas até o momento, os suspeitos não foram localizados. Testemunhas contaram a PM que a vítima estava saindo de um treino de capoeira, quando dois homens a pé se aproximaram e efetuaram vários disparos contra ele. José Ayrton foi socorrido pelo SAMU com ferimentos na cabeça, tórax e na região cervical. Ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, onde permanece internado. O estado de saúde da vítima é considerado estável. As circunstâncias e motivação do crime vão ser investigadas pela polícia civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto